Olá minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror no canal e hoje eu trago para vocês uma sequência e sei lá, mais um jogo de Amnizia e é Amnizia a Machine for Pigs, que é sei lá, a máquina para porcos ou alguma coisa nesse sentido e a música estava bem alta e, bom, como os jogos de Amnizia e todo mundo conhece, vai entrar aí no submundo do subconsciente aí, alguma coisa nesse sentido e, bom galera, eu já olhei as configurações aqui, coloquei até em português aqui, ele não está aceitando ó, linguagem português brasileiro, ok enfim, vamos seguir aqui, vamos dar o início a nossa série aí de Amnizia a Machine for Pigs e se você tiver curtindo a gameplay, deixe seu like, se inscreva no canal e bora dar um Start New Gummy Start a New Gummy Deixa o like e a música está ensurdecedora, cara, vou dar uma baixada aí no volume vamos ver aí, tá, musiquinha de fundo aí tem outros, tem mais, um, pelo menos um game no canal aí de Amnizia que é o Rebirth He who makes a base, beast, ah, himself, removes himself from the pain of being human Dr. Samuel Johnson e, cara, eu tinha colocado em português brasileiro, porque ele não aceitou, cara Daddy, Daddy, please don't kill me Papai, papai, por favor, não me mate Oh, é uma máquina iniciando o projeto O gráfico não é dos seus melhores, mas eu acho que é o mais antigo, esse, esse, a Machine for Pigs Tá, eu acho que ele está acordando Parece que ele está preso em algum lugar, numa gaiola Alguém abriu a porta e vazou fora Tá Vai, abestado Corda inútil Dá um print aí, só pra nós guardar essa imagem Tá, ele está meio capenga ainda Acorda aí o inútil Ah, o cara está torto, é isso? É isso, jogo O cara parece que está andando torto, bicho Tá Normalizou agora Tá, é um quarto Aí, tem uma foia Tá, peraí galera Deixa eu verificar essa questão da configuração do Opções Beleza Ah, agora melhorou Tive que sair do jogo e entrar de novo pra surtir efeito as configurações Beleza Deixa eu ver aqui Tab Tab não funciona Cara, a gente perdeu aquela Ó, dá pra ligar Movo o mouse enquanto mantém pressionado o botão esquerdo Para mover objetos Tá, peraí Tirar a cadeira aqui A bíblia Ó, isso aqui Tá, só que cara Como é que a gente faz inventário? Ih, talvez E o M Tá Não, beleza Então a gente pegou um negócio lá Tava em inglês Eu não consegui ler Dá um pause aí E lei Vamos seguir aqui Tá bem escuro Tá, ele pediu pra procurar Deixa eu só ver aqui as configurações Sincronização vertical Tá Funcionando Beleza Era pra tá funcionando Tá Bater pressionado o botão Botão direito do mouse LB para abrir Fechar com força Ah, eu já entendi isso aí Jogo É, a sincronização vertical Cara, do jogo Não tá funcionando Cara Eita Tá, ele deu banho na criança Aqui Ok E não abre Vamos seguir pra cá Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô Cara A sincronização vertical Não é culpa minha, cara Tá ligada E o jogo não tá Só tem um Ah não Uma cama Já fez Foi adicionada uma nota Ah, vamos ver que nota é essa Documentos encontrados Ah, olha aqui, 24 de julho Nos meus sonhos vejo um homem Vestido com peles de jaguari E emplumado como um santo veterano de guerra O que veio do coração nos ungiu Se terminou o mal Sob seus pés E libertou-o a todos nós O calor fétido da floresta Refletida Refleti em algum lugar Na parte traseira da minha cabeça Minha têmpora lateja O sangue ferve em meu crânio Parece que há algo vivo dentro dele Um rato Um maldito rato Arruindo meu cérebro Comendo as barreiras que me separam Do resto do mundo Nem o laudo Não matará sua fome insaciável Ouço meus filhos brincando no sótão Mas isso me enche de terror Não de amor Que pensamentos desesperadores são esses Ok Tem aqui no diário Um sonho febril Acordo sozinho em uma casa em silêncio A falta do som das crianças brincando É como um sepulcro fecundo Que me incita a começar a adentrar na marja Marga Veio lá Onde com certeza somente corpos são encontrados Não importa Meus filhos me chamam E eu devo ajudá-los Eu os encontrarei Mas eles dormiam no sótão Quando eram bebês de colo Mas onde será que se esconderam agora? Me lembro de ter insistido No meio do caminho Entre o meu quarto e o meu escritório Enfim Tá bebaço, cara Aqui não faz nada No sótão Aqui, ó Eles dormiam no sótão Beleza, então Um homem malvado tá vindo Opa Caraca Você pegou um lampião É possível acendê-lo no F Eu usei o meu enxergar caminho Tá Não estão se escondendo muito bem Opa Eu vi coisa ali, cara Uh, Cacilda, cara Que mascarazinha do capiroto é essa, cara? Mascarazinha do capirotinho aí, cara Tá, já entendi ali, cara Eu não entendi esse negócio Do homem malvado tá vindo, cara Caraca, que ali parecia uma Cara, essas mensagens, cara É bem chatinha, cara Fica meia hora ali, cara Cacilda Aqui vai pro resto da casa Tá, mas é o quarto das crianças Que Ó, aqui Tá Alguma nota aqui Hum Vamos ver no B Pressione o botão Ui Quer ver? Ui Ui Caiu que nem um saco de batata, né, cara Tipo um mapa, sei lá Vamos achar um lugar pra ir Nossa, a casa é um barilhinto Nossa senhora, cara A casa é gigante Uma pirâmide aqui do... Predador versus alien Alien versus predador, sei lá É só um terremoto, cara É bomba pelo jeito, cara Pega a arma ali, pega a arma ali Pega a arma ali, idiota Ah, vamos seguindo aqui Entendemos nada até agora O que tá acontecendo, mas Vamos... Uh, mais três aqui, ó Mais três estiopas, cara Alô, alô Pega a radiola ali Alô? Alô? Precious Eagle Cactus Ó, é o Frodo e o... Sméagol É o precioso Cara, tá muito chato esse... Essa sincronização vertical sem funcionar, cara Deixa eu dar só mais uma olhada aqui nas opções, cara Tá muito chato esse negócio Qualidade de textura Sincronização vertical Tá ligada Resolução alto Aqui, ó, caras, ó Tá tudo no alto Ativado Enfim Voltar Cara, parece que deu uma melhorada agora, cara Suavização Ó, ainda... Mas ainda tá... Se perde às vezes, cara Pra cá não vai Pra cá não vai Tipo, cara Se eu correr ele dá crepes Tá, aqui não vai mais Então tem que ser alguma coisa aqui Tira a cadeira daí Ô, cara Ah, eu acho que eu abri alguma coisa, cara Eu liberei alguma porta aqui É isso Talvez aqui Ah, aqui, ó Olha só os barrigudinhos ali correndo, cara Cara, o que que é isso? Ah Ah Será que a gente abriu a porta ali? Olha, cara Olha, cara É um quadro, mas tipo assim Tem espelho atrás, cara Nossa, cara Tudo ao redor da casa aqui, cara Nossa, cara Que viagem isso, bicho Que sacanagem, cara Que sacana ele tinha Ó, dava pra ver tudo aqui, ó Cara, até no banheiro Desgraçadinha Que malacabacê Que malacabadice é essa, cara? Em honra de Lili Um banquete Quatro orbes de vidro fixados E um ponto no céu Limpe suas calças O ameaça Sangue misturado com suor E isso é inadequado Que loucuragem A gente veio pra outra parte da casa, é isso? Para correr, mantém pressionado o Shift-Escar O que que a gente ia precisar correr? Eu acho que nunca sei o queия A gente vai ter tudo ali, agora eu vou erfahren Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Olha os malacabadinhos ali, cara. Até que você... Nossa. O que já está acontecendo aqui, cara? Nossa senhora, cara. Uma loucuragem só o jogo. Um hipopótese. Um hipopótese, ó. Hipopótese. Esse cara não era gente boa não, cara. Ele ficava matando os... Os animais, cara. Olha, cara. Que malacabadice é isso, cara? Vixe, viemos para o setor dos obscuridades, cara. Tem alguma coisa aqui, cara? Vamos ver o que a gente fez aqui. Não, aqui não faz sentido a gente voltar, cara. Ou faz. Talvez tenha mais coisa para lá. Nossa. Que bicho feio que tu é. Que bicho feio que tu é. Foi isso. Eita, se eu deu os malacabadinhos ali, cara. Corre, corre. Temos que ir para cá, pelo jeito. Aqui, ó. Aqui, ó. Bater um que ele podia ver as pessoas ali, assim. Malacabado. Ó, cheio de... Cheio de... Ixi, ketchup, cara. Cheio de ketchup aqui, cara. É igual a coisa, cagou no eito aqui, cara. Desliguei as machinas. Tá, o que a gente faz agora? Desliguei as machinas dessa malacabadice, cara. É, é um negócio meio grande ali, cara. E aí, cara. Que ordem que tu deu, maluco. E malacabadice, tu fez, cara. Tem que ter alguma coisa aqui, cara. Ó, pega a cachaça aí, cara. Se a gente seguir aqui. Aqui, ó. Nossa, as portas são gigantes, cara. Tá, vem pra cá. Não pula Tem uma porta aberta aqui Fechado Voltei pra cá Tá aqui Ah, mas pera lá Essa porta abre agora? Não abre Ali eu fui pra aquele lugar Opa, pera, deixa eu ver uma coisa aqui Se eu der a volta aqui Ah, eu tenho que conseguir entrar ali Tá Pera aí Talvez por aqui, ó Ah, aqui, ó Estou indo ao mercado, deixa eu olhar ali no caminho de cara Eu vou chorar todo o caminho de casa Eu não vou ter nada Eu não vou ter nada De nada Ele está vindo Come on, Daddy It's this way Oh, mais uma máscara de... The pig face Talvez a gente tem que entrar aqui, então Não? Talvez não seja aqui Aqui, ó Cada vez descendo mais, cara Deu cagada agora, cara Bicho do céu O que que deu aqui? Contra as águas ascendentes Plantei as unhas novas Nos vasos desplantes ao longo do rio No escuro Para o sol se entregar E chocá-las Contudo o mundo é um ovo Poder ele figurar quando tiver Entendi, foi nada Achei que tinha quebrado tudo ali Come on, slowcoach, it's this way Nossa senhora, cara The shaking ground, you feel Is our attempts to clear the floodwaters Treachery, Mandus We were undone Your children are trapped by this act You must find them before it is too late What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus Through the piston room And into the tunnels Then find the bilge And flush the rotten water I will help you where I can But you must be swift, my little friend We have to eliminate the rotten water Where is it? Caciga 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 E foi isso Caciga Tá, precisamos achar um daquele ali Não vai Vamos achar um cilindro daquele ali Aqui, olha Tinha um aqui também, olha Isso quebra isso aí, cara Uh, aqui, olha Vai, 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 vai Está ficando cada vez mais sinistro o negócio Não dá pra tirar Caraca, esse negócio aqui, cara Eu não estou muito Contento de vir pra cá Porque tem alguém correndo aqui Pés e olhos empaixados Pequenos ossos no pomar Cara, esse maluco falando aí, cara A voz dele parece a do Faramir Oh, deu certo vim por aqui Não sei nem se era por aqui Mas, tipo, deu certo Talvez a gente teria que fazer alguma coisa lá embaixo Pra esses caras saírem daqui Mas, a gente fez de um outro jeito O jogo deixou, a gente fez e pronto Se a gente conseguir quebrar isso aqui De algum jeito, deu algum jeito, cara Aqui, olha Tipo, dava pra fazer de um outro jeito, mas A gente fez funcionar daquele jeito A gente pensou ali e deu tudo certo Eu achei que ia quebrar lá, que ia liberar alguma coisa Mas, não foi esse o caso Caraca, bicho Isso aqui não abre Mais uma máquina aqui Tá caindo aos pedaços aqui, cara Ixi Maria, cara Não tô gostando disso não, cara Não tô gostando disso não Não sei se eu deixo a porta aberta ou fechada Porque Von Reichbach escreve sobre a Força Ódica Enquanto o charlatão ignora Dobla Vatsky Pontificou sobre a alma Os dois são cretinos E pensar que alguém conseguiria aspirar A tamanhas alturas Antes de usar vômito e vísceras Sem ponderar uma arquitetura de ossos Montezuma foi mais sábio Mas aqui, nos nossos tempos de aço Testemunhei a cabeça decapitada de um homem Atropelado recentemente por vagão de fuga Imersa na solução do composto Brandenburg Abri os olhos e chamar Ó, onde estão as minhas pernas, senhor? Onde está o meu corpo? Estamos se estupendo das barreiras da própria morte A minha amada é Ida Lili Que tarde demais pra você Mas lhe faço uma promessa Salvarei os nossos filhos da morte E se necessário for Os arrancarei da escuridão Com esta bela intenção Que viagem é essa, maluco? Tá, entendi Onde é que a gente vai sair aqui? E que cedo? Tinha um porcão correndo ali, cara Olha o porcão correndo ali, cara Não sei por que a gente vai atrás, mas beleza Tá, fechou aqui, cara? Tá, aqui não faz mais nada Tipo, cara É óbvio que A gente tem que correr a tal do porcão aqui, né, cara? Por que? Não faço ideia, cara Tem alguma coisa aqui pra fazer, cara? Hum E aí Tem alguma coisa pra fazer aqui, cara? Porque não faz sentido, cara Aqui não abre Beleza, então Vamos Vamos Pra outro lado Olha o porcão ali, cara Olha o porcão ali, cara Olha, então Os bastardinhos ali Vem com a gente Vocês sabem o caminho É memós, porque eu tô perdida Os barrigudinhos ali, cara Os ramentinhos Os seus ramentinhos Pra onde que a gente vai? Abriu aqui Abriu aqui Abriu aqui, cara Eu disse que ele ia vir É, na verdade Ele quiser Vai vir, né, cara? Estamos entrando Num submarino Agora Ah, tá Ah 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 Ah, e aí? Ah, e aí? Ah, e aí? Ah, e aí? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, esse foi o início de gameplay aí de Amnesia, a Machine for Pigs, e se você estiver curtindo as gameplays aí, deixe seu like, se inscreva no canal, acho que vou trazer a sequência aí de Machine for Pigs, porque gostei do tipo da gameplay, tá fluindo, quero entender melhor a história, e sem mais delongas, galera, até a próxima, valeu, fui, tchau! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?